Música Saúde World Saúde özn O campeão dos campeões Eteclamente Resposta da situação Saúde полож Polícia, de gentilidade Viva, viva, viva Cidade de Nairo, de gentilidade Viva a população, o portal da família Cantar, quem quer que o amor, então Filma desse direito, voting Dessa forma, se você não Força, Xião, vota a gente Atenção, vota a gente Deixa fazer É do Brasil que eu quero O Brasil é, do Brasil é, do Brasil é, do Brasil SORRY! SORRY!